Meu nome é Arlant Lima Paz, hoje eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Agricultura que tem uma parceria direta com o INPA e eu resido aqui em Manaus há mais ou menos 6 anos já e vim pra cá numa oportunidade de uma bolsa de mestrado, prestei as provas e consegui passar na época no mestrado em Agricultura e essas bolsas que me custeiam desde o mestrado são muito importantes pra minha manutenção aqui na cidade e também pra manutenção da pesquisa, dos projetos de pesquisa que eu venho desenvolvendo que com certeza contribui efetivamente pra área de agricultura, contexto nacional e psicultura no contexto regional então eu acredito muito que isso é de fundamental importância pro desenvolvimento da ciência do país e esses cortes profundos com certeza pioram a qualidade do ensino de maneira geral